Segundo o relato do proprietário do supermercado aos policiais militares, um indivíduo entrou no estabelecimento e furtou dois pares de sandália havaianas. Após o fato, fugiu. De posse das informações, a guarnição verificou as câmeras de vídeo monitoramento e reconheceu um dos suspeitos. Ele foi localizado e detido com um dos pares furtados em seus pés. Ainda de acordo com a PM, o autor confessou que vendeu o outro par. O comprador foi identificado, localizado e encaminhado à delegacia pelo crime de receptação. O fato foi registrado nesta última segunda-feira, dia 1º de março, por volta de 11 horas e 57 minutos, em Santa Rita de Minas.